Bom, é isso. Aeroporto El Salvador. É, ali gosta que tinha um gás. Passa um gás ali, estamos ali. Ali está mais ou menos 65 minutos de aeroporto. Quero dizer que o carro ir direto para levar o gás cheio. Ali é para o aeroporto, que não está lá, que é um lugar que tem a marra, que está chamando da Liberdade. Tem um... Lá em costas. Só o mar. Só o mar. E o aeroporto é para cima. Reto aqui. De baixo é para cima. De baixo é para cima. Liberdade para direita. Aeroporto reto. Normalmente perto do aeroporto tem um monte de barraquinhas. Tem um pouco de coco. Olha isso. Tem um pouco de vontade. Cabo dentro da carro. Tem um pouco de 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 frente do aeroporto. Normalmente... Normalmente tem um costume que deixa antes do aeroporto. Mais perto. Tem uns 5 minutos do aeroporto. Olha aqui esse coco ali. Mas nem tudo isso é coco. Mas a ser só... Os senhores hoje ainda... Os senhores estão todos fechados. Mas caralho. E aí... 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 o sale no aeroporto? E o que foi na cidade? Supostamente, na parte do mesmo aeroporto, depois não foi um aeróbio de Raid. E que era a chisseta ali. Se não conhecia, não deve ficar fugindo, mas tem um conhecimento ali. Já, não é isso aí, não é? Praticamente, parece que não é aeroporto. Já, já não é aeroporto, já é a viola. Lá está pouco caro para o parque do aeroporto, mas já passava no aeroporto e já estava deixando o carro. Mas ali também gostam de quebrar mal. É dura. Gostam de quebrar mal. Aquele aeroporto. Começa de lá. Já está sério. Está em 8 horas. Eu vou em 9 e meia. Eu posso estar em 7 e meia. 8 horas. Para o aeroporto, é só um piso. Porque você perde, porque você confunde. É só um piso. Porque tem uma... Riba com baixo. O sol está agora. Ali no aeroporto está em cima. Poxa, fica mais perto do mundo direita. No aeroporto está em cima. Você está checa. Lá tem outro nome. Tem um tempo que está em cima. Aqui já que... Aqui já que é movimento. É o aeroporto que ele me chama. Ali normalmente, ele sai de hora que eu chego, para sair para aquela área ali. E depois já, eu vou para... Um pouquinho de um barça, ali. Acho que eu fiz uma foto no vídeo. Acho que fica muito... Catarão. Fica muito perto. E aí, ele é... Ele é o coqueta antiga. Só me caro. Não posso deixar mais para frente ali. Está todo mundo direitinho ali, se sentando. Não está com essa coisa. Aquele dia, eu vou aqui antiga. Só de só um bocadinho busy ali. Pois... Família também apanhas. Esse já é aqui. Você está passando? Ali, sim. Para esforçar o tráfico aqui, não? Já não. Não, não. Não, não. Apenas para lá. Um beijo para ele. Aqui está passando. Tá galera, vamos lá. Por isso aqui foi um disparoção. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que é meu primeiro direito. Eu acho que é minha lista. Sim, eu tenho meu direito. Agora aqui, eu vou colocar meu direito. Aqui, eu vou colocar a barra para tomar... supostamente não está espia na chonita em cor de aves não está lembrado? a minha mãe foi licenciada aves eu não gasto isso hoje eu não gasto isso hoje eu não gasto com isso hoje eu não gasto com isso hoje porque naquele budget caça um carro em atraso homens por fim de um parque você checa aeroporto e licenciamento só que aves essa é uma meninação mas o museu de aves é um parque de lima mas a lista é nação da Enterprise eu não sei aves estávamos tendo um carro é complicado, carro atrás, carro atrás avesse um carro e a gente colocou ali e a gente aguenta quando a gente atende ali porque a gente não põe para aeroporto não põe avesse porque a gente vai para o avião é muito importante é bizarro que a parte aqui mas logo é pequena e a parte que fazia um departamento aqui bom menino bom menino se põe um pouco a vianca que eu mesmo gosto de tacas por exemplo, o nome é tacas mas eu posso falar que é o mesmo com a vianca só eu vim entrar ali para fazer um check-in gosto ali e depois hoje o Kuzmoku também não sei se vai entrar lá embaixo ou ali embaixo se posso entrar ali no chão hoje não sei se posso no chão hoje se tem entrada assim assim a entrada própria é assim não sei se entrar mais abaixo de chão bom menino vou fazer check-in praticamente esse primeiro piso que eu vou fazer check-in tudo companhias de avião é um aeroporto super pequeno simples tem motor de cabeça ali já é coisa de imigração mas chamei casa de banho ontem eu vou fazer check-in ali você sabe a roupa linda vai tudo direito bom menino não esqueci hoje vamos sair dentro do aeroporto mas é só loja é só loja é só loja comércio que tem de recorrer coisas doces é só de recorrer velho velho desculpa não no sânac gate número 8 só para ver quem está aqui agora a vianca 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 é uma grande próxima lenda de avião aliás gosta de café só café 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 quer de hambúrguer carne turcosa mas dura e frio eu acho que é uma coisa para não passar a porta para você não passar a porta não não é 7 tem que saber quantas de crescentes 7 tem que ser 8 mas 8 eu não você não passa tem que ser 8 tem que ser 8 tem que ser 8 é estranho não estou a 7 mas não 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 é complicado é complicado bom eu não estou esperando a hora de embarque mas falta pouco eu vou para o avião o avião pode ser grande eu vou ir menos de 1 hora para ver se o avião é melhor ao invés de se pique noito mas o avião é grande O senhor também entra o negócio ali, já é hora de boi, a vião é grande, pensar em uns pequenininhos é grande.